Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 imagens ele apontando o dedo para o guarda municipal gritando inclusive veja, ele está apontando o dedo para o guarda municipal encostando inclusive no guarda municipal e instigando os outros professores que entrasse dentro da prefeitura, que invadisse a prefeitura, eu te pergunto agora cidadão que está assistindo quem está mentindo? O H News ou esse cidadão? faça sua reflexão, o H News é uma mídia, é imprensa e a imprensa está para falar a verdade mostrar os fatos como ele é, quem está mentindo cidadão? Nós convidamos você para vir até aqui o H News explicar realmente o que você fez Israel Espíndola, para o H News a sua TV na web Denúncia Aqui, você encontra a verdade, doa quem doer O H News E aí O H News